Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um site ou mais uma plataforma de renda extra. Que, eu não sei o que acontece, mas me colocaram em um grupo de renda extra que eu fico chocado com o tanto de plataforma que aparece todos os dias, o tempo todo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like se é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. E agora, sem muita enrolação, vamos lá para o site de hoje. O site de hoje é a Inovare ou Inova RE. Esse site aqui, ele tá muito bem montado e eu achei até interessante divulgar pra vocês porque ele não promete tanto. Obviamente que ele promete mais do que os sites que a gente já conhece de confiança. Então, aqui você precisa, obviamente, ter todo o cuidado do mundo. Então, vamos lá. Aqui na descrição, ele diz que você recebe 50% de lucro. Eu tô olhando pra cá porque eu fiz uma colinha, tá, gente? Então, eu tenho dois monitores aqui. Eu tô olhando pra cá e eu preciso fazer uma cola porque é muita informação o tempo todo. Então, eu preciso colocar aqui pra não passar nenhuma informação errada porque os fiscais dessas plataformas aqui estão online 24 horas. Então, vamos lá. Observação. Você recebe 50% de lucro em 30 dias. Rentabilidade diária de 1,66% ao dia em 30 dias corridos. Você recebe também um bônus de rede de indicação direta, tá? Que é primeiro e segundo nível. No primeiro nível, você recebe 7% e no segundo nível, 3%. E aí tem os valores, obviamente, pra você participar dessa plataforma e ganhar alguma coisa. Você vai ter que colocar dinheiro. O valor mínimo de investimento é de R$100 e o máximo é de R$5.000. O valor mínimo de R$100 você consegue sacar R$150, né? Eles falam que você consegue 50% do que você investiu, tá? As formas de ativação é PIX. O saque também é PIX. O saque do rendimento do que você investiu, você pode tirar toda semana. O saque de bônus, né? Você pode retirar todos os dias. E ativação e saques e prazo de 24 horas. Ou seja, você tem 24 horas tanto pra você ver o seu dinheiro que investiu, quanto pra você sacar de bônus, de rendimento ou algo do tipo, tá? Então assim, eu achei uma plataforma bem montadinha, bem bonitinha. E aqui no grupo, eles falam que a plataforma é lançamento. Mas essa plataforma já tem mais de um mês que foi lançada, tá? Então esse é sempre uma dica que eu dou, tá? Se você não quiser seguir também, tudo bem. Mas pra mim, todas essas plataformas que vão surgindo, se você não souber quando que ela surgiu, é bem provável que você chegue num momento em que você não vai conseguir absolutamente nada. A não ser só fazer mais um cadastro e muito provavelmente colocar algum dinheiro, porque você viu fulano, ciclano, beltrano participando e ganhando dinheiro. E aí você vai colocar e não vai conseguir mais, tá? Mas enfim, plataforma divulgada pra vocês aí. E agora, se vocês quiserem investir, como eu falei no meu vídeo anterior, pra mim não é mais vantagem deixar os links aqui, porque por mais que eu deixe o link avisando exatamente como que funciona, e eu não recomendo nenhum investimento pra vocês, sempre tem aqueles que vêm sempre encher o meu saco. Então pra que eu economize meu tempo, e eles também não percam o tempo pra falar algo que não vai ter mais nos vídeos, eu prefiro não deixar, tá? Dessa forma, fica aí só um review, uma análise da plataforma que é o intuito desse canal. Como sempre, alertar vocês, beleza? Então é isso, gente. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou pedir pra você que deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu comentário, não tem problema que você deixe um comentário me criticando, tá? Mas, pelo menos, saiba me criticar com algo que faça fundamento, né? Que tenha fundamento, que faça sentido tanto pra mim quanto pra você, ou pra qualquer pessoa que vai ler o seu comentário, beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço a todos vocês, e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.